Música De noite eu vou, eu vou pra casa do céu Sábado de noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé De noite eu vou, eu vou pra casa do céu De noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé De noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé De noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé Sábado de noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé Sábado de noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé E a beleza de mar e ela segue pra dar seu chibu de sol na regra da guia da chibu de E ela nem vem, e ela nem vem, e ela nem vem, e ela nem vem, e ela nem vem Mas ela vai dançar um pouco e arrastar o pé Obrigada, já ganhei seis, agora vou esperar Sou sétimo, menina, sou sétimo, sou sétimo de grana, certeza que eu vou Sou sétimo, menina, sou sétimo, eu sou sétimo de grana, certeza que eu vou Sou sétimo, menina, sou sétimo, eu não sou sétimo de grana, certeza que eu vou Música 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 Música